Bem-vinda! Bem-vinda! A conheci num campo muito longe, não uma tarde Hoje só fico com saudade desse amor que se despeis Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender O que é querer? O que é saber? Por que ele veio meu coração? O tempo foi passando e as campinas retajando A saudade só ficando dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado recebida Sua lembrança palpita na minha triste canção Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender O que é querer? O que é sofrer? Por que ele veio meu coração? Assim nasceu o nosso amor, assim nasceu o nosso amor, assim me fez compreender O que é querer? O que é sofrer? Por que ele veio? O meu coração? O que ele veio? O que ele veio fazer com todos os nossos espectadores? O que é que ele veio lá?